1, 2, 3 É o trem que tá voando Baixo da palma da mão Pulando, sai do chão É o trem que tá passando Aqui só tem doação Eu ia, eu ia, eu ia Quem quer coisa cheia aí Quem vai nessa viagem é só gritar pra gente ouve assim Bola! Eu também quero zoar assim Bola! É esse trem que eu vou pegar de novo Bola! Eu também quero zoar assim Bola! É esse trem que eu vou pegar Tem todo mundo Embarca nessa festa Prepara o coração A alegria tá chegando Tem todo mundo Embarca nessa festa É hora de zoar Não tem que tá voando Tem todo mundo Embarca nessa festa Prepara o coração A alegria tá chegando Tem todo mundo Embarca nessa festa É hora de zoar É o trem que tá voando Oh 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 Eu quero ver tu parada, eu quero ver tu dançando Eu quero ver tu parada, eu quero ver tu dançando Porque eu tô pedindo, porque eu tô mandando Porque eu tô pedindo, porque eu tô mandando Aí os caras inspeccionais estão seguindo aqui A gente tá sentindo aí, agitando essa guarda-feira aí Santana, 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 Santana Que cara, que cara, que cara, que cara, que cara O Thiago, Thiagozinho tá cantado e o TJ tá tocando Não vem falar que não, porque eu sei que tá gostando Santana, 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 Santana Que cara, que cara, que cara, que cara, que cara Santana, 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 Santana Que cara, que cara, que cara, que cara, que cara Eu quero o vento parada, eu quero o vento dançando Eu quero o vento parada, eu quero o vento dançando Porque eu tô pedindo, porque eu tô mandando Porque não tá pedindo, porque eu tô mandando 11, group Jagão, Jagãozinho tá cantando, DJ tá tocando Calvém falar que não, o quê eu sei que tá gostando Agora eu vou ensinar pra gente como é que dança isso aí, vai. Vamos ver, vai, Chiquinha. Quero ver todo mundo fazer.